Tem de número 1, é o processo 48.500, 38.99, 2012 e 50. Homologação e adjudicação do resultado do leilão número 1 de 2013, para outorga de concessão para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Em 10 de 5 de 2013, com a supervisão da comissão de leilão e conduzido pela BMF Bovespa, aconteceu a sessão pública do leilão na qual houve propostas vencedoras apenas para os lotes aí listados. Na semana de 13 a 17 de 5 de 2013, proponentes vencedoras entregaram a documentação de habilitação descrita no item 10 do edital. Em 28 de 5, foi publicado o relatório de análise da documentação de habilitação do leilão de transmissão. Em 6 de 6, pela carta aí mencionada, foi entregue o recurso administrativo do consórcio Boi Bumbá, segundo colocado no leilão que diz respeito ao lote A. O recurso se refere à suposta não conformidade da documentação apresentada pelo proponente vencedor do lote A, o consórcio Gil Boes. Em 14 de 6 de 2013, a comissão decidiu reconhecer por tempestivo o recurso e no mérito negado de provimento. A comissão também decidiu manter o relatório de análise da documentação de habilitação e encaminhar o processo para julgamento da diretoria. Em 20 de junho, o consórcio Gil Boes enviou carta sem número, expondo suas contras-razões e ratificando o entendimento da comissão de que a sua documentação atendeu aos requisitos do edital. É o relatório. Procuradoria. O item 1, do item 1 ao item 19 e também o item 40, eles não possuem questão jurídica, por essa razão não houve consulta à Procuradoria e, por essa razão, a Procuradoria deixa de se manifestar. Com o auxílio da BMF Boves, a comissão anorizou a documentação apresentada pelos vencedores e, após complementação de documentos faltantes ou correção de inconsistências, foi constatado que as empresas atenderam às condições exigidas no edital. Especificamente, o documento questionado no recurso administrativo é o contrato de intermediação corretora-proponente firmado entre o consórcio Gil Boes e a corretora Sousa Barros, em 6 de 5 de 2013. O consórcio Boibumboa adverte que o item Relação entre corretor e proponente do Manual de Instrução Parodital, ao tratar das cláusulas mínimas do instrumento de contratação entre proponente de leilão e corretora, esclarece que poderá ser firmado um contrato entre todos os integrantes da proponente em caso de consórcio com a corretora ou contratos individuais entre cada integrante do consórcio e a corretora. Assim, no entendimento do consórcio Boibumboa, o contrato de intermediação referente à contratação da corretora pelo Gil Boes deveria ser assinado por todos os integrantes deste. Entretanto, o contrato de construção do consórcio Gil Boes, firmado entre a Engel Global e Bimetal, em 6 de maio de 2013, estabelece em seu item 5.2, que a representação legal e a administração do consórcio, até a formação da SPE, será sempre exercida em conjunto de dois administradores e, para tanto, faz a indicação deste representante naquele instrumento. Verifica-se que o contrato contestado pelo consórcio Boibumboa está assinado por dois destes administradores indicados, como exige o contrato de construção do consórcio. Manual de Instrução é um documento anexo ao edital, acessório, que orienta a operação de organização de leilão em suas diversas fases. Em sua introdução, já destaca que é de caráter informativo e complementar o edital, ou seja, secundário, prevalecendo sempre o disposto no edital, que, por sua vez, não trata especificamente o contrato entre corretor e proponente, objeto do recurso interposto, mas discorre de forma mais pormenorizada, em seu item 1.16, as características necessárias ao contrato de construção do consórcio, que foi apresentado pelo consórcio de Boibumboa, de acordo com o exigido e dispondo sobre forma de representação do consórcio. Ou seja, o recurso apresentado foi por um item do manual de instrução, que, na realidade, é apenas um documento acessório ao edital. Assim, ou seja, além da justificativa já apresentada pela comissão. Assim, entende-se que não houve irregularidade na assinatura do contrato, que o relatório de habilitação do leilão de transmissão, publicado em 28 de 5, deverá ser mantido e os lotes publicados aos licitantes vencedores. Diante do exposto, com base no que conta do processo aí listado, voto por conhecer e numérico negar o provimento ao recurso do consórcio Boibumboa, esse item 2 daqui do dispositivo não existe. E homologar o leilão 01.2013 e adjudicar o objeto aos seguintes proponentes vencedores dos lotes, conforme o quadro abaixo. Aí o quadro tem os vencedores do lote A, B, C, G, H, I. O A é o consórcio Gilboese, o B é a Bengoa Concessão Brasil Rode, o C, Idem, o G, Neo Energia SA, H, Isolux, Energia e Participações SA, e o I, novamente, é a Bengoa Concessões Brasil Rode SA. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e numérico negar o provimento ao recurso do consórcio Boibumboa, e homologar o leilão 01.2013 e adjudicar o objeto dos seguintes proponentes vencedores dos lotes, conforme o quadro abaixo. E aí o quadro que acabou de ser mencionado pelo relator, os lotes A, B, C, G, H, I, para os vencedores que foram já mencionados. Próximo item.